Olá, eu vou apresentar o trabalho Morphology and Phylogeny Will Be to Define the Leptoscoenina. O meu nome é Daiane Jacobini, sou estudante do programa de pós-graduação da UFPR. Então, quem são os Leptoscoeninos? Leptoscoenina, ele é a subfamília Baridini, que foi descrita por em 1836. Baridini, atualmente, é indicada por alguns autores por possuir 551 gêneros e em torno de 4.032 espécies. Baridini, ela é caracterizada por um mesenguímero ascendente, por um corpo arredondado alongado, de coloração metálica a fosca a alguns indivíduos com pouca ou nenhuma escama na sua superfície. Baridini também apresenta hábitos de causar injúrias a órgãos reprodutores, possui também interesse agrícola e também atua como polinizador de campiões geospermas como os gimnospermas. As características apresentadas da subfamília Baridini demonstra que há uma diversidade gigantesca dessa subfamília e, desta maneira, sendo difícil sua caracterização. A partir disso, Davis, no seu trabalho de 2011, realizou uma filogênia morfológica dessa subfamília, apontando que os seus agrupamentos internos são questionáveis e que os mesmos necessitam de estudos mais aprofundados. Desta maneira, por um conhecimento breve do professor Sérgio Vanin, o objetivo desses novos estudos é a subtribo leptoscoinina. Leptoscoinina foi descrita por Lacordaire em 1865, a partir das seguintes características. Leptoscoinides de corpo curto subelíptico, rostro alongado e arqueado, comprimido pelo menos na base, antenas relativamente longas, clava dos machos muito grande, cilíndrica, compacta e aveludada, prosterno plano, mesosterno muito curto, formando uma superfície contínua com prosterno e metasterno, pigídeo descoberto, mas pequeno e subhorizontal. Essas são as características da subtribo leptoscoinina. Porém, esses caracteres são caracteres muito gerais, não ajudando assim a delimitar de verdade quem são os leptoscoinina. Braves também, no seu estudo morfológico filogenético, utilizou representantes de leptoscoinina, e esses representantes não apresentaram um agrupamento natural, demonstrando assim também a necessidade do estudo dessa subtribo. E a partir disso, o meu projeto, ele se define como testar a monofilia da subtribo leptoscoinina, baseada em análise cladística, com o auxílio de caracteres morfológicos adultos. E temos como objetivos específicos definir e delimitar a subtribo como um grupo natural e propor a sua classificação de acordo com os resultados filogenéticos. Fornecer caracteres diagnósticos para o reconhecimento desta subtribo, propor uma chave de identificação e uma lista de terminologias. E como será realizado tudo isso? Temos como grupo interno de leptoscoinina, definidos a partir do catálogo de Alussos Arasaglio 99, no qual é apontado 35 gêneros. E como representantes dos grupos externos, temos os grupos irmãos, que caíram na análise do Davis 2011, e temos trabalhos do Prena 2008 e Prena 2019. Com isso, temos 15 gêneros de grupo externo. Para obter esses grupos externos e internos, para nossa análise filogenética, já obtivemos amostras de todas essas coleções. Essas coleções são tanto nacionais como internacionais, e também temos recebido material em álcool de pesquisadores e de pessoas que estão colaborando com o nosso estudo. E todo esse material está sendo indexado na coleção SESC e UFPR. O estudo de levantamento orfológico dos caracteres de leptoscoinina está sendo realizado, primeiramente, no Laboratório de Pesquisa em Coleóptera, que fica localizado na Universidade Federal do Paraná, setor Palotina. Esses caracteres estão sendo elencados, planilhados, codificados no programa Mesquite. Um segundo momento será realizado na Faculdade de Ciências Naturais do Museu de La Plata. E, posteriormente, que essa matriz estiver pronta, os caracteres feitos e codificados, será rodada uma análise filogenética no programa TNT, utilizando o método de parcimônio. E, a partir de todo esse material que a gente já conseguiu, temos como resultados preliminares, a terminologia usada e a descrição de seus estados. Aqui, temos o primeiro caráter, na qual eu vou mostrar para vocês como estamos fazendo essas terminologias. O caráter é segmento antenal. O caráter segmento antenal, ele já foi tratado de diversas maneiras, tais como desmomere, artículo antenal, antenômero. Porém, várias literaturas tratam de diferentes maneiras. Nesta terminologia, nós queremos montar um padrão para esses termos. E, a partir disso, estamos usando como base o dicionário online do Leo, na qual ele faz um compilado desses termos e também buscando outras referências, tais como Davis 2009, Marval de Lanteri 2005 e consultando também o Snow de Glass, que é a base de todos esses caracteres. Temos aqui, então, como padrão, segmento antenal. Segmento antenal é utilizado nos nossos caracteres da seguinte maneira. Aqui, eu cito para vocês dois caracteres listados na nossa matriz. Antena, segmento antenal, cerdas, ausente ou presente. Temos também o termo Sclerolepidia. Sclerolepidia são escamas em fileiras ao longo da sutura. Esse termo, ele já foi tratado de diferentes maneiras. Volto a repetir. Esses outros nomes são sinônimos, porém, estamos utilizando como padrão Sclerolepidia, que é também o termo no qual o Leo e colaboradores 2006 realizou um trabalho fantástico que caracterizou toda essa estrutura. Estamos usando para diferentes caracteres. temos aqui dois. Metasterno e Sclerolepidia, ausente, presente. Ocular de brisa. Ocular de brisa é um termo que, até agora, nós não encontramos na literatura. Estamos conceituando da seguinte maneira. Pente de cerdas, localizada na margem inferior dos olhos, mas visíveis em uma vista látero-ventral. A partir dessa definição, nós temos caracteres relacionados a esse termo. Aqui eu cito para vocês um exemplo. Cápsula da cabeça, fibriças, ausentes, presentes. Além desses caracteres que eu citei para vocês, nós temos outros caracteres que estão sendo feitos as terminologias, as suas comparações, e, com certeza, futuramente, com mais estudos da morfologia interna e externa, iremos encontrar novos caracteres. Até o momento, nós temos 90 caracteres feitos, com 27 grupos internos e 23 externos, totalizando 50 táxons. Esses 90 caracteres são, até o momento, da morfologia externa. Falta muito ainda da morfologia externa para a gente fazer, e ainda as terminálias internas, masculinas e femininas. Eu gostaria de agradecer a todos os curadores que enviaram bichos para a gente, sejam eles curadores nacionais ou internacionais. Agradeço imensamente, sem eles o meu trabalho não seria realizado. Agradeço também todos aqueles que, de alguma maneira, responderam nos e-mails e justificaram, porque, devido a essa pandemia, muitos museus estão fechados, coleções, e também tem as questões de legislação interna, tanto dos países quanto dos museus. Agradeço aos coletores que estão coletando para mim. Sem eles, também, eu não teria material fresco. Agradeço aos organizadores do evento, pelo convite, ao professor Sérgio Vanim, por ter idealizado esse projeto, aos meus orientadores, Fernando Leivas e Adriana Marvaldi, à CAPS, pela oportunidade e pela bolsa de doutorado, ao FPR Setor Palotini, Programa de Pós-Graduação em Entomologia pela Estrutura, qualquer dúvida ou qualquer questionamento sobre os leptoscoenina, é só me mandarem um e-mail que podemos conversar, sem problema nenhum. Muito obrigada a todos.